Música Onde foi que a gente morreu? Onde foi que a gente morreu? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu tomo pras estrelas pra te encontrar Eu ando pelo espaço em algum lugar E tudo que eu ando pelo teu sorriso E aí? Sozinho em silêncio Alço a sua voz Perdido em pensamento Eu só penso em nós Porque não era tudo Ele levou a gente E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?